Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho 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 Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Chega de tantas mentiras Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras 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 Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Hoje é você quem está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei Um sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Hoje é você quem está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei O sonho que sonhei O sonho que sonhei Isso não se faz Isso não se faz Que pena, que pena amor Que pena, que pena, que pena, que pena, que pena Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa, quero ir pro cinema Você não gosta Um motelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Cheia de mania Cheia de mania Que pena, que pena, que pena Donde é gostosa E não está gostar de você Era gostar de você Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Se inscreva no canal Eu pensei que fosse fácil te esquecer Eu pensei que nunca mais ia lhe ver Infelizmente eu descobri, não é assim E então eu descobri, amo você E agora o que é que eu faço sem você Minha vida não é nada sem você Estou mal, vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver 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 Preciso de você Estou cansado de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de me ver Preciso de você Estou cansado de sofrer Não deixe o tempo acabar Com o nosso amor Eu faço tudo e o impossível E você não dá valor Te amo como um louco Estou correndo aos poucos Você parece estar feliz Pisando sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Teu coração carece Do seu amor Então vem Então vem Maldada de bem Maldada de bem Estou com saudade E a tua maldade me faz delirar Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Eu nasci pra você Se ganha Não deixe o tempo acabar Com o nosso amor Eu faço tudo e o impossível Eu faço tudo e o impossível E você não dá valor Te amo como um louco Te amo como um louco Te amo como um louco Então vem Então vem Então vem Maldada de bem Maldada de bem Maldada de bem Maldada de bem Estou com saudade E a tua maldade me faz delirar Te perder Te perder Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Eu nasci pra você Se ganha Então vem Então vem Maldada de bem Maldada de bem Estou com saudade E a tua maldade me faz delirar Maldada de bem Maldada de bem Maldada de bem Maldada de bem No mel do seu beijo tem um gosto de amor Me leva junto com você, me leva junto com você Meu bem, eu te peço, não me deixe só Me leva junto com você, me leva junto com você Ninguém te pertenceu, ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar, meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu, o seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar, meu coração é o seu lugar No mel do seu beijo tem um gosto do amor Me leva junto com você, me leva junto com Você, meu bem, eu te peço, não me deixe só Me leva junto com você, me leva junto com você Ninguém te pertenceu, ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar, meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu, o seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar, meu coração é o seu lugar Ninguém te pertenceu, ninguém te pertenceu Ninguém te pertenceu, ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar, meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu, o seu calor me aqueceu Não deixe o sonho terminar, meu coração é o seu lugar Não deixe a chama se apagar, meu coração é o seu lugar Ninguém te pertenceu, ninguém te ama como eu Te amo mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Me fez sofrer demais Mas olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre de encarar por ser de novo Te amo mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo Te amo mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico louco Por isso Deus me livre de encarar o perdido Te amo mais vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração disparar Por isso não quero te ouvir e te olhar Melhor continuar como espão Não posso notar, Deus me livre de amar Mas eu te amo Te amo mais vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração disparar Por isso não quero te ouvir e nem te olhar Melhor continuar como espão Não posso voltar, Deus me livre de amar Mas eu te amo Música A luz da cidade acerta Variando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis Eu me pego a pensar em nós Doando na velocidade Do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Então volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Pergore o meu coração Saliu a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar Que às vezes chego a te encontrar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Pergore o meu coração Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Eu não vou negar Eu não vou negar Que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você tudo é saudade Você traz felicidade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de fé Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de fé Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Faz eu esquecer que a vida É feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão Perdeu entender que a vida É nada sem você É o amor É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida É feita pra viver É o amor É o amor É o amor Que isso é mal Você me apronta e desmonta Um castelo de encantos Depois me deixa em prantos Num tédio total Que isso é mal Tua atitude anormal Tua atitude anormal Me deixa ferido Coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo O teu jeito felino O teu jeito felino Machuca e dá pra ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver Sua atitude anormal E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver Sua atitude anormal Me deixa ferido Coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo O teu jeito felino Machuca e dá pra ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver Oooo 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. Preciso falar sério com você. Preciso lhe entregar minhas vidas. Eu preciso dar um jeito de te ver na minha frente. Eu preciso ter mais tempo com você. Meu corpo necessita desse amor. Quero ter essa emoção, sentir o teu calor. Fazer de você minha vida, meu gostoso sentimento. Ah, eu quero conhecer você por dentro. Dê por favor uma chance. Quem sabe com jeito eu alcance a sua emoção. Quem sabe eu até seja dono do seu coração. Pega e de vez vem comigo. Esqueça esse jeito bandido de sentir prazer. Preciso fazer do meu jeito amor com você. 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 Quero ter essa emoção, sentir o teu calor Pra ver que você é minha vida, meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você por dentro Me dê por favor uma chance Que sabe o que o jeito eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até seja dono do seu coração Pega e me deixe comigo Pensa esse cheireiro contigo, me sentir prazer Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito Amor com você 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 E você Se você põe aquele seu vestido Lindo, se alguém olha pra você Eu digo que já não gosto dele Que você não vê que ele está ficando de poder Mas é ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você Esse telefone que não para de tocar Está bem preocupado quando eu penso em lhe falar Quero então saber logo quem lhe telefonou O que disse, o que queria e o que você falou Só de ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você E você, me diz que vai sair Sozinha, eu não deixo você ir Entenda que no meu coração Tem amor demais, meu bem, essa é a razão Do meu ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você Do meu ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você Do meu ciúme, ciúme de você O meu ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você Não é me dominando assim, que você vai me entender Posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar, acho que isso não é amor Será, só imaginação Será, que nada vai acontecer Será, que é tudo isso em vão Será, que vamos conseguir vencer Nos perderemos entre monstros Da nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez por medo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que nosso egoísmo Não destrua nosso coração Será, só imaginação Será, que nada vai acontecer Será, que é tudo isso em vão Será, que vamos conseguir vencer Será, que vamos conseguir vencer Será, que vamos conseguir vencer Responder Temos erros a mais Erros a mais Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Brigar pra quê? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder Pelos erros a mais Eu e você Que vai nos proteger? Legal Legal Americas Par�� Ele Quando te encontrei Te juro não pensei Que iria me apaixonar Mas todo amor é assim Como uma história sem fim Que tomou conta de mim O que é que eu faço agora Já tentei ir embora Mas meu coração Está preso a você Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Veja como for Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Veja como for Quando te encontrei Te juro não pensei Que iria me apaixonar Mas todo amor é assim Como uma história sem fim Que tomou conta de mim O que é que eu faço agora Já tentei ir embora Mas meu coração Está preso a você Eu quero é mais Viver em paz Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Veja como for Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais Viver em paz Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Veja como for Não sei dizer O que é mais Viver em paz Não sei dizer O que é mais Viver em paz Não sei dizer O que é mais Viver em paz Eu vou maravil an obe Não sei dizer O que é mais Viver em paz Não sei dizer O que é mais Viver em paz Vou acompanhar quando eu tô Quando me lembro dos momentos de amor golevo E começo a chorar Tô precisando me encontrar Com você Pra ser feliz Essa vontade é um doce prazer Que não vai se acabar Sempre te amei e não te esqueci Um só momento Teu pensamento voa no tempo E faz lembrar nosso amor Tanto pedi, não faz assim Não vai embora O que faço agora pra conviver Com essa paixão? Não dava mais cair por aí Procurando você Meu coração só precisa encontrar Razão pra viver Não dava mais cair por aí Procurando você Meu coração só precisa encontrar Razão pra viver Sempre te amei e não te esqueci Um só momento Meu pensamento voa no tempo E faz lembrar nosso amor Tanto pedi, não faz assim Não vai embora O que faço agora pra conviver Com essa paixão? Não dava mais cair por aí Procurando você Meu coração só precisa encontrar Razão pra viver Não dava mais cair por aí Procurando você Meu coração só precisa encontrar Razão pra viver Não dava mais cair por aí Procurando você Não dava mais cair por aí Procurando você Não dava mais cair por aí Procurando você Você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não vem me amar Que amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem, vem matar a saudade Que vontade de te ver Sou louco por você Vem E traz a felicidade Eu preciso desse amor Veja do jeito que for A noite no meu quarto solidão Fico olhando as estrelas Procurando você Você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não vem me amar Que amor é esse Que amor é esse que me faz sofrer Eu preciso desse amor Eu preciso desse amor Veja do jeito que for Vem Vem matar a saudade Que vontade de te ver Tô louco por você Tô louco por você Você não tem Você não tem Vou te proteger com Meu sentimento Vai ficar suspenso Vai ficar suspenso O cheiro do nosso amor No ar No ar Venha Me conte uma história Que fale do nosso amor Do nosso amor Adoro ouvir o som Da sua voz Dizendo assim Te quero Sorrindo pertinho Todinho dentro de mim No meu olhar No coração Oh, minha doce paixão Eu quero estar Na sua pele Embriagar no seu perfume Tem o ciúme dos seus olhos Em outra direção Porque seu corpo sedutor Passou a ser o meu costume Onde viajo Toda noite Pra outra dimensão Uh Oh Oh Venha Me conte uma história Que fale do nosso amor Do nosso amor Adoro ouvir o som Adoro ouvir o som Na sua voz Dizendo assim Te quero Te quero sorrindo Pertinho Todinho dentro de mim No meu olhar No coração Oh Minha doce paixão Eu quero Eu quero estar Eu quero estar Na sua pele Embriagar no seu perfume Tem o ciúme dos seus olhos Em outra direção Porque seu corpo sedutor Porque seu corpo sedutor Passou a ser O meu costume Onde viajo Toda noite Pra outra dimensão Uh 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.